Gosta de bolo de chocolate? Amo, amo bolo de chocolate. Todo mundo gosta, né? Você também, né? É bom demais. Já tinha falado. Ó, bolo de chocolate agora na Receita da Fazenda, sem leite. Já imaginou isso? Vamos aprender a fazer? Fica gostoso, hein? Roda aí. O quadro Receita da Fazenda de hoje vai te ensinar a fazer uma receita tradicional, mas com um toque diferente. Com esses dias mais friozinhos, quem é que não gosta de um bolo de chocolate? Quem vai nos ensinar é a Tatiana. Tatiana, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui no Receita da Fazenda. Oi, tudo bom? Agora me fala uma coisa, por que esse bolo é diferente? Então, para quem não pode leite, ele não vai leite. Ele vai água no lugar do leite. Então, quem não pode estar com leite e fica muito saboroso. E uma outra coisa que eu já percebi, que a gente vai mostrar agora nos ingredientes, é que ele também vai bicarbonato de sódio. Isso, ele vai um pouquinho e que deixa ele bem molhadinho, bem gostoso. Fica, então, dar esse toque aí no bolo tradicional de chocolate que a gente já conhece. Isso, mesmo quem não pode é intolerante à lactose e pode estar comendo tranquilo. Então, vamos agora ensinar passo a passo como é que faz? Vamos lá. Para a massa do bolo, você vai precisar de três ovos, três quartos de xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de água morna, uma xícara de chocolate em pó, uma colher de bicarbonato de sódio e meia colher de sopa de fermento em pó. Primeiro, comece misturando os ovos, o açúcar, o óleo e a água morna. Tatiana, chegou a hora agora da gente colocar a água, né? E a água, ela está aqui, ó, morna. Por que a água morna? É que ela vai ajudar no óleo, porque como vai óleo e não vai manteiga, né? A água morna ajuda a dissolver o óleo, os ingredientes e dar uma massa bem fofinha. Fica mais homogêneo. Isso, isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, vamos colocar a água morna e aí misturar esses ingredientes? É só misturar, só misturar os ingredientes. E depois a gente acrescenta os secos. Depois, acrescente a farinha e o chocolate em pó. Agora chegou o momento de colocar o chocolate em pó. Esse que você está usando é o 50% cacau, Tatiana? Isso, eu gosto de colocar o 50% porque deixa o sabor mais acentuado do chocolate, né? Ele fica mais saboroso. O bolo de chocolate, claro, tem que ter esse sabor de chocolate. Isso, fica muito melhor. Agora é misturar bem os ingredientes e, por último, acrescentar o bicarbonato de sódio e o fermento em pó. Tatiana, pelo que a gente pode perceber, a massa fica assim, ó, bem líquida. Não está nada errado, né? Não, é assim mesmo. É desse jeito que ela vai ficar. E depois você vai ver que ela vai ficar um bolo bem saboroso. Uma outra coisa interessante, que é essa forma aqui, ó, o que você passou nela? Eu passei manteiga, né? E de vez em ser farinha, a gente faz o chocolate também, 50% em volta. Ovilho e chocolate. Ovilho e chocolate, no lugar da farinha. Vai ficar gostoso isso, hein? Vai, vai ficar bem. Não fica aquela marquinha branquinha, né, no bolo. O bolo fica inteiro marronzinho mesmo. Não fica nenhum toquezinho de farinha. Agora a gente vai colocar o bolo aqui na forma e vai levar pra assar. Isso, e você viu que não tem segredo também, né? Na mão mesmo, não precisa de batedeira, liquidificador, nada. Na mão mesmo você pode fazer o bolo. Quem não tem liquidificador, batedeira, não tem desculpa pra não fazer. Não, uma bacia, um garfo, já resolve, já. Então vamos levar pra assar agora. O bolo deve ficar no forno por cerca de 30 minutos. Enquanto assa, vamos conhecer um pouco da história da Tatiana. A Tatiana vai contar pra gente um pouco de todo esse trabalho aqui que ela faz. Tem aqui bolachinhas, né, suspiro. E tudo isso você começou fazendo durante a pandemia, no momento aí mais difícil da tua vida e que você conseguiu mudar tudo isso. Isso, eu comecei depois num tratamento que eu tive, né? E aí juntou a pandemia e eu já fazia pros familiares. Aí veio a ideia de fazer pra vender. Você ficou fazendo um tratamento aí quase dois anos contra um câncer? Isso, eu tive o câncer de mama, fiz um tratamento, químio, rádio, tudo. E nesse tempo eu fui aprimorando as ideias e as receitas. Já fazia antes, Tatiana? Eu fazia pra família, né? Pros amigos, tudo que gostavam muito. Aí eu só usei umas receitas antigas e dei uma mudadinha em alguma coisa. E aí hoje você trabalha com isso e a renda que você tem pra pagar as contas, tudo? Hoje a única renda é isso, suspiros, bolachas, bolos e pudim. E aí você tem ali um Instagram que é, como é que é o nome dele, é? Delícias? Delíciasdavamaria.rp. Aí lá tem todo o meu trabalho de suspiro, bolachas. Eu faço também pra aniversário, tem lembrancinhas, tem bastante opção. Essas receitas também, tem algumas receitas que eram da mãe? Tem, tem receitas de vó. Essa, inclusive, aqui, que é a bolacha de ninho, que é a receita da minha avó, que também era Maria. Então, é o nome em homenagem a elas. Que legal. Bolo ainda no forno, a Tatiana começa a preparar o brigadeiro para cobertura. Os ingredientes são uma lata de leite condensado, 25 gramas de manteiga, aproximadamente uma colher de sobremesa e 50 gramas de chocolate em pó. A dica é misturar tudo numa panela antes de acender o fogo. Tatiana, o brigadeiro tá pronto, né? Agora, uma coisa que é importante as pessoas acompanharem, que não é aquele brigadeiro que vai ficar no ponto de enrolar, né? É, ele tem que ficar assim, com essa consistência mais molinha, né? Não pode ficar duro. Porque, inclusive, a hora que ele esfria, ele dá uma endurecida ainda mais. Então, você tem que parar, desligar a panela a hora que ele tá molinho. É pra jogar ali em cima do bolo e ele escorrer. Isso, escorrer e entrar um pouquinho pra dentro também. Bolo pronto, é só cobrir com brigadeiro e servir. Bolo pronto, com a cobertura de chocolate, chegou aquele momento que é o melhor da reportagem. Tatiana, a gente conseguiu perceber, né, que quando você cortou a fatia, ele fica muito molhadinho. É, ele não precisa colocar mais nada nele, que ele já fica bem molhadinho. Fica úmido assim, gostoso. Aqui, pra acompanhar, um cafezinho tá feito. Um cafezinho, ou um chazinho, né, pra quem toma café. Eu vou pedir pra você segurar um pouquinho o microfone agora, que eu vou ter que experimentar isso, né? Vou fazer essa honra. Vamos lá. Você colocou até um pouquinho mais de brigadeiro aqui na fatia, né? Pra poder sentir ainda mais o gosto do chocolate. Vamos lá. Vou pegar mais um pedacinho, pra ver se tá bom mesmo. Tatiana, tá muito bom, viu? Parabéns. Delicioso esse bolo de chocolate. Certamente quem tá em casa vai fazer e também vai gostar. É, ele tem várias vantagens, né? Não ir leite, fica bem molhadinho. E agora no friozinho, ou mesmo no calor, a tardezinha, é muito bom. Criança adora isso, imagina, né? Se é adulto, já come assim, imagina a criança. Minha filha ama. Muito bom. Tatiana, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no AgroRecord. Mais sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigada e volte sempre. Sempre tem receitas maravilhosas pra vocês. proof na confiança. Tacona. Lacra. Fim aqui para o건ался. Latcha. Latcha se. Latcha se. Latcha. Latcha. Weissapora. Réns. Latcha.